No Rio de Janeiro, os aeroviários anunciaram uma greve de 24 horas nos aeroportos do Galeão, Santos do Monjacorepaguá, que foi suspensa. A greve parcial começou a zero hora desta quinta-feira. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho e a assinatura de um contrato coletivo. Os aeroviários prestam serviços em aeroportos, balcões de check-in, mecânicos e engenheiros de voo. Já os pilotos e comissários de bordo fazem parte de outra categoria. Na madrugada de hoje, o movimento era bem pequeno nos aeroportos do Rio. Nesse período de Copa, estão previstos 2 mil voos a mais nos aeroportos de Santos do Mon e Galeão.